A gente vai mostrar um caso de sucesso de identificação e correção no problema de acoplamento em uma correia transportadora. Então, eu estou aqui com o Joel, que é o nosso especialista de vibração, e a gente vai comentar esse ponto que foi publicado pela Vale, foi um caso que ocorreu na usina de Cauê. Joel, fala um pouquinho dessa foto para a gente, que foi tirada antes da intervenção desse equipamento. Então, só trazendo mais detalhes sobre essa foto, esse é um acoplamento rígido com elemento elástico de borracha, nesse caso, e ele faz a interligação entre o motor e o redutor. Na foto, a gente já verifica alguns danos já no elemento elástico, que seria essa parte de borracha, e alguns parafusos que já perderam o torque, e alguns realmente já foram até folgar e saíram do local de aperto. Perfeito, Joel. Aqui a gente consegue já ver nesse gráfico uma evolução, mas a gente vai mostrar ao vivo aqui para vocês na plataforma web. Então, aqui tem um sensor instalado no motor, no lado acoplado, e a gente percebe que ele estava com níveis estáveis aqui, e já no final de setembro, na verdade no começo de setembro, a gente começa a já ver uma evolução. Aqui estão sendo monitorados três eixos, então isso é uma vantagem do sistema, porque às vezes a falha vai se identificar, vai se caracterizar mais facilmente em um dos eixos, como é esse caso, principalmente o eixo axial, e o horizontal aqui estão em destaque. Subiu a ponto aqui de, em outubro, passar o nível mais crítico de alarme no sistema, que é essa linha vermelha pontilhada, então a equipe de manutenção de preditiva da Vale já foi avisada por e-mail também, e aí foi feita a análise do ponto e programada a intervenção para a substituição. Então, a gente vê aqui que depois da substituição, esses níveis caíram bastante, mostrando a eficiência do trabalho que foi realizado. Aqui com o Joel, eu separei já alguns casos, alguns espectros, na verdade, desse período. Então, aqui cada um desses representam um espectro desse período que ocorreu a evolução e o pós-intervenção. Joel, comenta um pouco o que a gente está vendo aqui, principalmente nessa fundamental da rotação da máquina. Esse espectro de cascata, ele possibilita a gente ter essa visão de um todo, e a gente verifica uma vez a rotação bem mais alta com seus harmônicos. Fica bem evidente essa parte. E logo à frente, a gente vê uma evolução maior ainda do nível em uma vez, caracterizando muito devido à perda de rigidez ali do acoplamento, devido ao desgaste do elemento elástico. Então, com isso, além do desalinhamento, isso aí já trazia uma informação também da falta de rigidez. Então, fica muito nítido aí como a gente está verificando os harmônicos da rotação. Perfeito. A gente separou o espectro desse dia que está mais elevado, dia 30 de setembro. E a gente separou aqui, é esse espectro. Fala um pouquinho mais para a gente, Joel. Então, esse espectro, a gente traz uma informação bastante interessante, já é também uma modulação, né? São bandas laterais ao entorno de uma vez a rotação, além dos seus harmônicos. Então, isso mostra uma severidade já do problema. Isso a gente pode ver também na forma de onda, essa modulação. Então, a gente tem os períodos relacionados a uma vez a rotação e já um componente aí que seria essa modulação. A gente deixou separado também uma autocorrelação aqui da forma de onda já configurada. Só tirar um pouquinho o zoom aqui para a gente ver melhor. E a gente consegue ver a rotação aqui, né, Joel? Eu vou rodar algumas vezes aqui para a gente poder ver isso. Isso. Isso é interessante, Carolina, que traz também uma forma diferente de a gente visualizar a falha também. Então, a gente verifica que devido àquele desgaste já que houve, né, do elemento elástico, permite já um deslocamento do eixo em relação ao seu centro, certo? O centro geométrico aí entre o redutor e o motor. Perfeito. Pós-intervenção, a gente consegue ver a diminuição bem significativa dessa fundamental e da segunda, do segundo harmônico. Mas dá para ver aqui, Joel, na terceira, que houve uma evolução. O que pode ter acontecido? Na intervenção, isso teve um surgimento? O que pode ter causado isso? Então, a gente verificamos com isso, né, que mesmo os níveis tendo caído, como a gente está vendo, né, diminuído bastante a amplitude, a gente verifica que ainda a terceira harmônica ficou mais alta, mostrando que ficou um desalinhamento residual, correto? Então, com isso, né, a gente vê que isso não afeta diretamente o equipamento, mas em uma manutenção programada seria interessante corrigir esse desalinhamento que ficou no equipamento. Isso fica ainda mais claro aqui também na autocorrelação, que a gente deixou separada, mostrando justamente esse desalinhamento residual, né, Joel? Correto. É só mais uma maneira, realmente, de visualizar a condição, né, antes, quando havia somente o desgaste e o desalinhamento, e agora, né, somente o desalinhamento. Perfeito. Esse é um caso de sucesso que a gente quis compartilhar com vocês. Essa é uma série, né, que a gente está produzindo aqui dentro da Dynamox, e em breve a gente volta com novidades. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal.